Pode ser o espelho ocupar aqui por hora Se der para passar para o CV Vitalista a gente passa agora Dmitry, na verdade pera ai que a casa a gente leva aqui Pode ser lamina mortal e para o engenheiro Mais munição para a galera e velocidade para o projétil Ah, o tanque de G-slave é aquele que parece um chapéu, não é? Que é aquela máquina de guerra do Leonardo da Vinci Ah, é muito legal o design, velho Não é muito bom de fato, mas o design é maravilhoso Ainda pode mudar essa daqui Com essa daqui Beleza, dinheiro gasto Tem algum tamanho apresenta de mim aqui? Acho que não Pois Um 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 Sentinela terracota Bússola bélica Vou fazer um aqui, eu acho Vou fazer um aqui, eu acho, hein? Os portões estão condenados, vou fazer aqui em baixo Os portões ai esquece, já vai tudo pro saco já E até eu chegar em Katai também Embora eu não seja tão longe agora O que é que o Boris está fazendo no Império, velho? O que é que o Boris está fazendo no Império, velho? Dei uma cidade pra ele lá no Forge do Bronze Dei uma cidade pra ele lá no Forge do Bronze O cara está indo pra esquerda Todos os lados estão pra cima ali agora Acho que a Mia Wing pagou um pouco ali Os mercenários do Leonardo Katraza Pra ajudar ela, porque ele está ali no meio de Katai lutando também É, no meu também, velho O Snitch e o... O Lokir ali passaram o carro em Katai inteira E o Villit juntos Os três juntos pisaram em Katai Agora o Katai está tentando lutar de volta Se reerguei Confideira o curbãozinho lá e agora está revidando Os amigos do Kislev Agradecimentos Ah, e também tem Ordem Dourado, que eu esqueci Mas acho que alguma Ordem Dourado vai ser confederada logo logo esperta né, porque senão... Belacor, era apenas uma pegadinha, Belacor, não precisa vir com dois stacks pra sair de mim, com três stacks, era apenas um canal bom. Meu amigo, o que você tá fazendo? Vai morrer bonito aí, como é que você vai fugir daí agora? É, não vai fugir. É, foi basicamente o que eu fiz na minha campanha aqui né, eu distribui a Dreyka pro Império. A Dreyka e a Sylvania. Amém. A Dreyka e a Sylvania. E morreu. A Dreyka e a Sylvania. A Dreyka e a Sylvania. Cortigério da Reina Suprema Cortigério da Campanha Curta completa Passo para a KKK Confederamos Coastal Team Fica comigo Cortigério da Campanha Cortigério da Campanha Cortigério da Campanha Tira isso... Tira isso... Tira isso... Preciso de mais um slot Tira isso... Na verdade o primeiro marco é o bordo Preciso de tirar Então pode deixar esse daqui O segundo marco Mas calma que tá difícil de olhar aqui O segundo marco É o templo de Manan O terceiro é um lar do gelo Que beneficia do terreno de guerra E o último é a ponte de Linsk Tá A ponte de manan Para a Mãe! A Mãe! Kislev endura! Agora e para sempre! Defendendo essa cidade Preciso de desigualdade A Mãe! O filho de um rei deve ser escolhido Ou será ele Derrotou o Eastcar Ou dos sortes vinil Não sei pra isso Velocidade de mais 5% pro exército Meus ursos agradecem Mãe! Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Precisa minha ponte! E para cá você Boris Para cá é só nós do caos né Então vamos voltar para cá Pregar com o full stack aqui do Archeon Você Vem vindo até aqui Seu exército também está pronto Vamos para a Norsk Ajudar contra o Velacor Não há nada Costaltyn Não sei se você ia pegar esse dedo aqui Costaltyn Eu vou mandar seu exército embora então Vem vindo até aqui 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 Grigory Mediviss Medivلي Sei lá como é o nome Ai esse cara eu vou manter Parece interessante Necnun Nó wł bó Batai-n Esto 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 Sero Para o Grande Morte de Láminas! Acampamento de Sauros, para começar. Tudo bem! Cemitério de Dracarys Altar da Seifa Rubra Eu acho que... Muito bem! Eu acho que... O que você tem que dizer? Vamos ouvir o que você tem que dizer! Certo! Muito bem! Aproveite! O que você tem que dizer? Não é o que você tem que dizer! Tem que recuperar minha renda aqui agora! Qualquer um que não fosse chamado Boris não era membro do Zerce King! A menos a Tamara, que a Tamara... Eu vou mudar... Você é o alto standard? Eu acho que essa bruxa eu vou manter... Só vou limpar o exército dela aqui... Para botar nas utilidades... Só que você tem que voltar para eu recrutar com você! O que você tem que fazer? Tchau, Patriarca! Senão fica muita gente aqui para o ponto de lá! Você! Eu vou deixar você sem cavalos... com essa opção do modelo parece legal Estamos em Winter's Brace Grigori tem uma boca nele e ele usa ela de uma forma que o oponente não pode resistir até mesmo contra a sua vontade Ele é apenas tão irritante Aqui a Fortaleza contra o Norte Desde que Norska pilhou a sua vila, Grigori se fez com uma missão pessoal para ver cada adorador cão do caos de volta nas suas casas Ele não se preocupa em esmagar um demônio ou dois no caminho também Liderança mais 9, ataque corpo a corpo mais 15 ao lutar contra guerreiros do caos demônios do caos, anões do caos e Norska para todo o exército Eita porra E esse daqui Swig? O que é Swig? Não sei, peraí Tenho que solicitar mais uma vez as habilidades atacadoras aqui Swig Esse daqui é Swag Gole? Gole de Cavaz Ah, faz sentido porque Cavaz é a bebida O Nectar doce dos Kislevitas restaura e aquece reabilitando o corpo e a alma do bebedor A habilidade para curar aí E a habilidade passiva roaceiro Você quer liderança mais 4 Que vigor perfeito quando a liderança estiver superior ao vacilante Ok Definitivamente vai fazer ajuda do Dmitry Maiden dos Frosts Frost Maiden Esqueci algum exército Esqueci algum exército O ice coals Weaver Of the Frosts Acho que não Já vou guardar dinheiro que vou ter que construir um monte de marco no próximo turno Pois é Queria só ter esse buffer antes de eu ter quase exterminado o caos aqui em cima Mas de boa Ainda tem o Belacor Ainda tem o Belacor Tipo Norma principio Significa Então Ainda Os amigos de Kislev, nos convidamos. Nosso exército do Império tá uma loucura, tem um exército ali que tem Camponês e Cavaleiro do Grau, tem um que só tem Piqueiro e Arqueiro de Kislev. Aí tem um outro que tá cheio de montante, de Elite do Império de fato. Tá uma bagunça isso daí. Calma, meleque, eu vou atrás de você. Fica tranquilo. Afinal, vocês estão sem cidade agora, né? Eu acho que vocês não vão correr. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que é isso? O que é isso? O Varga está com duas cidades e dois stacks, que beleza. Eu vou de atalho de novo, eu vou de atalho antes e não vou mudar de plano. Atalho e abraço. O exército está muito pequeno ainda para puxar briga assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A da cidade de Mãe. O que é isso? O que é isso? Estratégia né? O tamanho da cidade de Mãe. E não vai ser fácil Boris A gente pode ajudar aqui o exército do Eltarion, então veio para cá Eu vim me oferecer para brigar com o cara ali Em nome do meu pai Vem para mim Meu exército é a lei Sim Sua ajuda, o exército Trabalhe até você morrer Pelo amor Partos de arco Não pagados, eu sinto Ele será obliterado Essência Feitiços mais 10% Essência Física 5% E ataque corpo a corpo mais 2 A lutar contra os Guerreiros do Caldo e toda a galera Eu acho que a facção dele morreu É perfeito Grande dia, senhores Agora todos os vassados que ele tinha estão soltos E provavelmente vão fazer muitas besteiras aí Quando eles estão coordenados eles são um problema Quando eles estão separados aí E... É só sair pegando as terras Loja de paz Tá... Agora... Bóris Letregar Lutas A Madércia nunca falte Nos servidores Excelente Os Sarl também morreram A única Chaos me manda. Eu vou matar os inimigos. Você tem um exército feito de gente grande. Não acho que temos problemas para brigar com ele não. Esta é minha pela direita. Ela cementa minha poder. Vamos ver, antes de eu passar a cidade para a Krakadraks. Nós marchamos para trás. Encontre-se a Kifnip-4. Segue a chamada de chamada Winter. Pegue-se! Templo de Manan. Esse templo fica no Porto. E é uma estrutura que salta aos olhos, já que, embora seja muito reverenciada em Eringrade, Manan não faz parte do Panteão de Pisleve. Desgaste menos 25% de baixas para qualquer desgaste em alto mar. Recife, Turbilhão e Tempestades. Cuso de construção menos 10% para Portos. E ataque para corpo mais 5 ao voltar no mar para toda facção. Lar do Gelo I. Uma torre do gelo que se agiganta na paisagem da cidade. Residência das Bruxas do Gelo de Eringrade. E com fortes vínculos na corte gélida de Katarim. Capazade de heróis mais 1 para 12 Elas do Frio. E manutenção menos 5% para unidades de terreno de guerra e gronzinho para todos os exércitos. Nível de heróis, senhor recrutado, mais 2. A Ponte do Linsk. Surpreendentemente, essa é a única ponte que cruza o feroz Rio Linsk. E conecta os distritos norte e sul da cidade alta. Renda de tarifas comerciais mais 8%. E renda gerada por todas as construções, mais 20% da região local. Ok. Tá, agora com o restante que sobrou. Eu só queria saber qual que é a invasão, velho. pra saber onde eu tenho que me preocupar mais. Ok, foi todo mundo. Decreto em algum lugar pra colocar, mas depois eu vejo. vai atacar a gente. É, essa aqui vai ser pauleira, mas eu acho que a gente consegue, velho. Até o jogo já acho que a gente consegue, mas eu vou lutar, só pelo meme. Vamos ver qual que é a do nosso exército full cavalaria contra o Daniel aí. Vamos lá, né gente. A situação aqui vai ser tensa e dramática. Não tenho intenções de usar esses exércitos aqui da guarnição, porque não tem nem exércitos. a torre. Pode deixar essa de 900 aqui. Vou fechar as entradas de qualquer jeito que eu conseguir aqui. A barriga dessa. Som da noite. Vamos ver qual lugar que eu posso sair com o pilantulo de prima aqui, velho. Aqui. Aqui a gente tem só infantaria e um incinerador. O incinerador fica pra um urso. Vocês ficam aqui. Vou deixar quatro cavalaria aqui com vocês também. Você que não tem montaria ainda, general, mas vai ter blá blá blá. Ah, você tem um cavalinho. Mas a maga também tem um cavalinho. Tá. Aqui o que a gente tem? Um monte de monstro, inclusive o grandão sinistro aqui, o Daniel. Vou deixar acho que cinco ursos aqui pra segurar eles no high ground. Porque eles não vão nem subir. Aqui. Tá meio que uma mistura, Eba, né? Eu posso talvez deixar eles entrar. A gente tropela a cavalaria aqui. E os ursos pegam flanqueando. Um plano de veras ousado, não vou mentir. Mas se der certo vai ser bem legal. Vamos ver. Cadê tomando magia? Nem começou. Um lado aqui. Um lado aqui. Pode pegar os ursos azuis aqui. Umcede um malzinho. Ele está bem decido para onde eu olhar ainda, então a gente aproveita essa brecha. Aqui o Daniel está vindo primeiro, ok. Antes que a cavalaria chegue dando investido na gente, a gente vai dar investido na cavalaria. Se pousar, apanha. Até chegar aí, Maga. Aqui, como estamos. Pobreiros! Lançar com orgulho! Lançar com orgulho! Sim! Conta-luxo! Para os ursos! Reconlegião! Faz guerra! Marcha com o Cristo! Eu sou a escola! Reconlegião! Desculpe! 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 Arte! 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 Marcha! Arte! 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 É melhor deixar só o trenó mesmo e o ursos de guerra. Essa cavalaria aqui não é antifantaria, nem antigreia não ajuda muito, vamos ser sinceros aqui, né? A melhor terra da terra! Grifman, legião! A gente vai arrumar a formação primeiro, né? Defendentes desse lugar! Comentem! Oqueçam as autoridades! Apenas os caras de costas, aproveita! Mais um desse aqui, acho que é suficiente! Esses horror azules estão tão carinho, meu amigo! O Cole-Sang tá dando uma dor de cabeça... O Cole-Sang tá dando uma dor de cabeça... Os campeões pernantes vão matar a gente sozinho, eu tô até vendo já! O Cole-Sang tá morrendo... Já faz eles desistir! Guarda-Espelho aqui também... Dá um Dano Mágico... Ganhar aquele que serve outro cara aí! Passo rápido! Tirando condições! Conhecer Siga-LavAs! E aí Gente, é por aqui mesmo que eu quero que vocês venham Foi aí todo mundo, foi então Vem pra cá, reagrupar Eu preciso dos meus ursinhos pimpão aqui velho Vocês ignoram minha ordem de shift Agora que esses campeões perdem que eles são antigrandes Perfurante e dano mágico velho, não é a toa que Esse cara tava matando pouco ali embaixo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Por que? Vem pra cá Aparentemente ele quer brincar de bobinho com a gente Quantos tiros você tem ainda? Cinco? Estou muito ansioso o seu tiro acabar. Vamos lá ver se o K600 tem campeão aspirante agora. Vamos lá. Ahhhh... esse daqui Ele vai tankar agora E pior que ele esta tankando Consiga minha autoridade O Royale é impulsado Só matar os regimentos armados aqui para ele ficar 10 turnos sem recrutar Bichinho complicado esse daqui O que está fugindo daqui? Guerreiros do caos e alabarda Vamos pegar, aproveitar Eles estão sambando de lado para o outro E elimina mais uma unidade por completo Achei que aquele ali é o último Achei que é mais efetivo de fugir aqui Corra de um lado para o outro Nunca deixo inimigo saber sobre os movimentos Mas esse cavalo para aguentar um Doom Stag Realmente não compensa não O meu bagulho é fazer só urso e treinó Esse cavalo é horrível Ok, vamos pegar a reposição Pelo menos a gente matou o exército inteiro O cara veio para fora mesmo Pô, ele pegou a minha unidade Por que você não pega a unidade do Otário? Bom, vamos lá fazer o combate Campo aberto contra Slanesh junto dos nossos amiguinhos elfos Acho que vai ser de veras bem sinistro Mas... É que a gente resolve automático Só salvar aqui mesmo Pera passar o turno 2P Aí vai ser os reacts do Discord A gente tem bastante coisa que mandaram lá Que... Acelera aí, aliados, que eu quero jantar, mano. O absurdo. Falta um item no meu pedido, velho. Estou triste. Meu sorvetinho. Ah, com certeza. Aquela animação dele ainda não dá tanto trabalho de fazer porque não é tão detalhada, é bem, como pode dizer, é só basicamente a forma do personagem, não tem tanto os detalhes em si, mas desenhar todas as características que te lembram dele, o mínimo de detalhe possível para você saber quem é ele. Ah, já reclamei, já, pai. Agora tem que ver se vai dar reembolso, né, com essa merda. O pior é que eu fico mais puto, que o negócio tá na notinha, tá ligado? Os caras entregou um pouquinho com a notinha e tá na notinha que tá lá o item que eu pedi e não foi entregue. Deixe-nos discutir o o agulho português. Deixe-nos discutir o o agulho português. O ex-exosorido... Não quero essa amizade não. Eu sou a Epstein. Fim do Matador de Deuses. Nem toda fé e devoção serviu e impediram que o Príncipe Demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior ao menos naquele dia. Derrotou o Príncipe Demônio. Nações diplomáticas mais 20 conquiste leve. Desgaste menos 30% de baixas por qualquer tipo de desgaste para o exército. Ok. Pedra do Rio de Ferro. As pedras extraídas das ricas margens do Rio de Ferro têm qualidade sublime. Logo, é preciso acumular tal recurso para que a expansão da cidade siga em 100 mil pesos. Custo de construção. Menos 15% para construções produtores de recurso. E menos 5% para todas as outras construções.